Procuramos afiliados para os nossos cursos da Outmart. Este é um dos cursos que temos disponível, o supercurso da SQL para Hyperfile SQL. Ofrecemos em cada um dos cursos margens de 25%. Como podem ver na página do curso, podem ver toda a descrição e todas as vantagens do curso, os detalhes, as notas, a pontuação e também podem ver o conteúdo de todo o curso. Também podem ver um comentário do Francisco. Vamos ver outro curso. Temos também o curso de expressões regulares para Hyperfile SQL. É um curso ótimo para introdução às expressões regulares, nomeadamente às expressões regulares utilizadas em base de dados. Serve para a maioria das bases de dados e com especial destaque para o Hyperfile SQL. Temos também a descrição do curso, as vantagens do curso, os detalhes e podemos ver o conteúdo do curso. Os módulos, todos que o curso tem, ou seja, todos os assuntos que vão ser abordados neste curso. Por fim, o nosso curso mais recente, o curso do WinDev nível 1 para iniciante. É um curso de introdução à linguagem Double Language e às ferramentas da PCSoft, nomeadamente o WinDev, WebDev e o WinDev Mobile. Porque a maior parte dos conceitos da própria linguagem, da Double Language e do próprio Hyperfile SQL, são comuns às três plataformas. Este é um curso criado recentemente. Podem ver as vantagens do curso, os detalhes e o conteúdo. Oferecemos a cada um destes cursos, para os afiliados, margens de 25%. Vamos deixar os links na descrição do vídeo. Obrigado.